Seja muito bem-vindo aqui ao Bande Cidade 1ª edição. A gente começa falando de trânsito. As hospitalizações devido a acidentes envolvendo ciclistas, pedestres e motociclistas cresceram 10% em todo o país. Em dois meses, os acidentes com motos somaram 24 mil internações. O Marcio faz parte de uma triste estatística no país. Ele foi uma vítima grave de acidente de trânsito com moto há quase quatro anos e até hoje não se recuperou do trauma. É bom lembrar que ao presenciar um acidente, a primeira ação é ligar para o corpo de bombeiros informando a localização da ocorrência e o estado da vítima. Para este ortopedista, o Brasil vive uma epidemia de acidentes. Nós sabemos que todos os dias nós vamos estar praticamente lotados. Nós sempre temos os hospitais de trauma na cidade, eles sempre vão atender no seu limite máximo, na sua capacidade máxima. E motocicletas é um grande responsável por esses números aqui. Motocicletas, bicicletas e demais veículos. Na comparação de 2022 com o ano passado, o número de hospitalizações deste público cresceu quase 10%. A campanha Maio Amarelo reforçou a importância de ações para reduzir acidentes de trânsito, que são um problema de saúde pública. Por exemplo, em março deste ano, a prefeitura aqui de Curitiba relacionou parte da lotação do sistema de saúde com traumas. Na época, a média de pessoas atendidas nas UPAs foi de 4.200 por dia. O especialista explica ainda que na moto, o condutor é o próprio para-choque. Por isso, a maioria dos acidentes resulta em politraumatismo, quando duas ou mais partes do corpo são lesionadas. Além das lesões centrais de trauma, de tórax, de crânio, ainda temos as lesões de perna, lesão de punho, que vão levar meses para recuperar, vão demandar uma reabilitação muito intensa do paciente. E isso serão meses e meses, às vezes anos, e às vezes sequelas definitivas, que infelizmente não vão ter reparação. As acidentes de trânsito são uma epidemia. E de acordo com o IBGE, nos últimos 10 anos, a construção civil do Paraná cresceu o triplo da média nacional. Um canteiro de obras. É assim que o Paraná deixou a sétima posição nacional em 2013, quando o valor das incorporações no Estado foi de aproximadamente 15 bilhões de reais e saltou para a quarta colocação nacional em 2022, com 25 bilhões de reais. Taxa de juros, alteração das regras do Minha Casa e Minha Vida e inflação equilibrada podem ter influenciado esse cenário. Isso tudo gerou o quê? Um aumento na compra de terrenos e, com isso, um aumento nos volumes de lançamentos aqui no Estado do Paraná. Atualmente, os dados do IBGE mostram também que o valor gerado pelas incorporações no Estado aumentou quase 41% entre 2013 e 2022, enquanto o crescimento nacional no período foi de 13,5%. Além do faturamento, o setor emprega muita gente. São 123 mil pessoas aqui no Estado, sendo o quinto com mais trabalhadores ocupados no país. No Brasil inteiro, a indústria da construção emprega 2 milhões de pessoas. O Estado do Paraná é um dos estados que mais gerou emprego aqui no primeiro trimestre, por exemplo. Geramos mais de 7.700 empregos no Estado do Paraná, sendo que o Estado emprega mais de 160 mil pessoas no setor da construção civil formais. Em formais, nós podemos considerar mais esse número. Vamos lá para fora agora para ver como é que está o tempo aqui na capital. As imagens são do alto da 15, tempo ensolarado. Quinta-feira ensolarada em Curitiba, a temperatura nesse momento é de 21 graus. A máxima hoje sobe um pouquinho para 23 graus. Amanhã, o tempo aberto continua, a máxima chega a 23 graus e a mínima permanece em 11 graus na sexta-feira. E depois do intervalo, a Receita Federal faz uma operação contra uma quadrilha de contrabando de eletrônicos e celulares que contava com a colaboração de agentes públicos. Nosso destaque no próximo bloco. Estamos de volta com o Bande Cidade, primeira edição. Olha, três caminhões se envolveram no grave acidente hoje cedo no contorno leste em São José dos Pinhais, região metropolitana aqui de Curitiba. O motorista ficou ferido. A repórter Sara Etal tem os detalhes para a gente. Uma ótima tarde para você, Sara. O acidente provocou congestionamento no local, né? Isso, Alessandra, bastante congestionamento. Hoje pela manhã, perto ali das nove horas, o congestionamento chegou a oito quilômetros. As causas do acidente ainda não foram informadas, né? Mas segundo um dos motoristas que se envolveu nesse acidente, havia uma fila de veículos parados. Um dos caminhões parou, o outro caminhão bateu na traseira dele e ambos bateram num terceiro caminhão. Um dos motoristas envolvidos no acidente ficou preso às ferragens do caminhão e precisou ser socorrido com o auxílio de um helicóptero. A vítima teve ferimentos graves, Ali. Sara, e hoje vai ter interdição também da BR-116 na região de Curitiba hoje à tarde. Conta pra gente os detalhes. Vai ter sim, vai ter sentido, o sentido norte, né? Da pista, da rodovia, vai ter bloqueio total. Esse bloqueio acontece entre o quilômetro meia e um e quilômetro cinco nove. Isso acontece na região de Campina Grande do Sul. Essa decisão foi tomada pela concessionária que administra ali o trecho por medidas de segurança. Ali perto ali da rodovia haverá a detonação de rochas, que ficam bem perto da rodovia. Então essa medida é necessária para a segurança dos motoristas. Isso não deve demorar muito não, Alessandra. Cerca de quinze minutos, a pista sentido sul também não deve ter alteração, mas a sentido norte mesmo. Esse bloqueio começa a partir das três horas da tarde. Volto com você. Fica aí o alerta aí para os motoristas, afinal de contas vai ter essa interdição. É rápida, deve ser rápida, mas com certeza vai gerar aí algum incômodo, algum incongestionamento. A gente volta a conversar daqui a pouquinho, Sara. Olha, a Prefeitura de Curitiba informou que vai manter a vacinação contra a gripe para todas as pessoas acima de seis meses de idade. Mesmo com o encerramento da campanha nacional, Curitiba vai seguir vacinando até o fim dos estoques. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, atualmente há 275 mil doses em estoque na capital paranaense. A vacina da gripe está disponível para todos com seis meses ou mais, que ainda não receberam nenhuma dose este ano. Embora a vacinação esteja aberta a toda a população, a imunização é ainda mais importante para os públicos considerados mais vulneráveis para o agravamento da doença. Como pessoas acima de 60 anos, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, mulheres que tiveram filho até 45 dias. Uma população que hoje em Curitiba gira em torno de 430 mil pessoas. A cobertura vacinal desse público prioritário atingiu somente 42% neste ano, 181 mil doses aplicadas, sendo que a meta do Ministério da Saúde é alcançar 90% de cobertura vacinal. No total, Curitiba aplicou 361 mil doses da vacina Influenza. A campanha nacional foi iniciada em 25 de março para os públicos prioritários e em 2 de maio foi liberada para todos os públicos acima de seis meses de idade. A vacina contra a gripe oferecida pelo Sistema Único de Saúde é trivalente e protege contra a cepa da Influenza B, Influenza H1N1 e Influenza H3N2. A vacina é contraindicada para menores de seis meses e também para pessoas que tiverem reação anafilática grave em doses anteriores. Olha, a Receita Federal fez hoje uma operação em quatro estados contra uma quadrilha de contrabando de eletrônicos e celulares. Servidores públicos usavam empresas de fachada. Uma delas chegou a movimentar 700 milhões de reais. A Sara Etal traz os detalhes para a gente. Sara, quais são os detalhes então dessa operação da Receita e da Polícia Federal hoje? Bom, olha, vamos lá. Esses mandados foram cumpridos então em vários estados, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Essa organização criminosa é acusada de praticar crimes como contrabando, descaminho e lavagem de dinheiro. A justiça determinou o sequestro, bloqueio e apreensão de bens como imóveis, veículos, obras de arte, criptoativos e diversos outros itens. Alessandra, segundo a Receita, os produtos chegavam no Brasil de forma ilegal e eram distribuídos a diversas cidades onde há grandes comércios populares. Esses produtos vinham de diferentes regiões fora do Brasil. Estados Unidos, China, Hong Kong. Quem tem mais detalhes sobre esse grupo criminoso que fazia transações milionárias, Ali, é o auditor fiscal da Receita Federal, Ivens Ribeiros. Traz aí mais detalhes sobre essa operação realizada. Vamos ouvir. Os produtos eram trazidos da China e dos Estados Unidos até o Paraguai, por onde ingressavam ilegalmente por nossas fronteiras. Depois de ingressados no território nacional, esses produtos eram enviados para distribuidores nos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. A empresa no Brasil, criada para a remessa ilegal desses recursos ao exterior, chegou a movimentar 348 milhões de reais em suas contas bancárias, sem qualquer declaração de faturamento à Receita Federal. O patrimônio declarado e informado à Receita Federal, pelo líder dessa organização, passou de zero para 236 milhões de reais em menos de quatro anos. Para dar aparência de legalidade e suporte a esse patrimônio declarado, este investigado informava o recebimento de lucros de empresas com suspeita de possuírem faturamento fictício declarado. Vamos dar mais uma espiadinha lá fora agora, as imagens são do alto da 15, quinta-feira ensolarada na capital, temperatura nesse momento é de 21 graus, a máxima sobe um pouquinho hoje para 23. Amanhã o céu segue aberto, o tempo segue aberto. Na sexta-feira na capital, a temperatura deve chegar amanhã a 23 graus, com mínima permanecendo em 11 graus. E você vai ver a seguir, a Polícia Rodoviária Estadual faz uma das maiores apreensões de maconha na região de Maringá. É nosso destaque no próximo bloco, até já. A PP Sindicato anunciou o fim da greve de professores e funcionários da rede estadual de ensino aqui no Paraná. A decisão foi tomada durante uma assembleia. Nessa semana, houve uma intensa mobilização da categoria contra o projeto parceiro da escola, que terceiriza a administração de 200 escolas públicas. O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador. A Sara e tal, traz mais detalhes para a gente. Sara, mas os professores mantiveram o estado de greve, né? Mantiveram sim, Alessandra. Apesar do fim da greve, né? Mantém, então, esse estado de greve. O que isso significa, né? Segundo a PP, apesar do projeto ter sido aprovado na LEP e até sancionado pelo governo, esses movimentos, essa jornada de luta, né? Que tenta barrar a privatização de cerca de 200 escolas paranenses, devem continuar. Para o retorno das atividades, né? A categoria exige do governo atenção, atendimento a outras pautas também, Alho. O Ministério Público do Trabalho e o Tribunal de Justiça do Estado devem mediar daqui pra frente o diálogo entre o sindicato e o poder público. Duas audiências de conciliação estão marcadas para o dia 7 e 10 desse mês. Vale lembrar que um dia antes, né? Desse acordo, dessa decisão de fim da greve, a Procuradoria-Geral do Estado havia pedido a prisão da presidente da PP Sindicato, Valquíria Mazeto, né? E tinha também pedido o aumento da multa por conta da greve de 10 mil para 100 mil reais, Alessandra. Então, temos duas audiências marcadas para esse mês. A gente segue acompanhando esse caso. Toda essa movimentação por parte dos professores contra esse projeto, como a gente disse, foi aprovado e sancionado pelo governo do Estado. Volto com você. Perfeito. Obrigada, Sara. Uma ótima tarde pra você. Olha, a Polícia Rodoviária Estadual fez hoje uma das maiores apreensões de maconha da história na região de Maringá. Mais de 5 toneladas. O galpão, que parecia uma oficina mecânica, abrigava um dos maiores centros de distribuição de maconha do Arná. A droga estava escondida em compartimentos subterrâneos, nos assoalhos e em fundos falsos. São feitas abordagens, nessas abordagens são levantadas as informações. Essas informações são alisadas e trabalhadas. E as informações, nesse caso específico, davam conta de uma quadrilha. Essa quadrilha utilizava as rodovias estaduais aqui da região norte do Estado para trazer drogas na região de Fruteira, onde as drogas eram pesadas, reembaladas e depositadas aí, muito provavelmente, em caminhos. Os traficantes utilizavam esta escada, olha só, para ter acesso a este cômodo, um compartimento que fica localizado bem aqui, no subsolo do galpão. E era aqui, exatamente neste cômodo, onde os traficantes escondiam grande parte da carga de maconha. Todos os meses, cerca de 30 toneladas de maconha saiam aqui deste galpão, com destino ao Estado de Minas Gerais. Duas caminhonetes blindadas, clonadas no Rio de Janeiro, estavam no galpão, aguardando o carregamento. Nossa missão principal é a preservação de vidas, prevenção de acidentes no modal rodoviário, mas também nós sabemos da característica da nossa região, do nosso Estado, por fazer fronteira e divisa com outros Estados. Nós sabemos disso e combatemos o crime também, sempre utilizando a ferramenta da inteligência, para análise de informações, para chegar nesse resultado. Você fica agora com o Laércio André. Uma ótima tarde para você e até amanhã.